Olá a todos, meu nome é Daniel Basso, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e atualmente pastoreio uma igreja em formação aqui na cidade de Vinhedo, a Igreja Presbiteriana Vinde. Nas nossas devocionais nós estamos meditando sobre as bem-aventuranças de Jesus e a nossa meditação neste dia está relacionada aos dois últimos versículos das bem-aventuranças. Alguns teólogos vão dizer que ela é mais uma bem-aventurança, outros dirão que ela é a continuidade da bem-aventurança do versículo de número 10, mas esse não é o nosso enfoque e nós não nos deteremos nesses detalhes teológicos. Vamos ler o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11, versículo de número 12. A Bíblia diz, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A bem-aventurança do versículo de número 10 é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O versículo de número 11 diz que bem-aventurado são aqueles que sofrem, que são perseguidos, que são injuriados, que recebem todo tipo de acusação mentirosa, e o que a Bíblia vai nos orientar é que quando isto acontecer, quando os homens se levantarem contra aqueles que defendem o Evangelho, contra os homens começarem a perseguir aqueles que estão alicerçados na Santa Palavra, que defendem os valores que a Escritura defende e que são tão caros para a sociedade ocidental. Quando isto acontecer sobre vós, a Bíblia nos diz, alegrem-se. Não devemos nos vingar, não devemos nos entristecer, não devemos nem ao menos desanimar, pois a Bíblia nos diz que quando isto acontecer é um sinal, é um reflexo de que grande é o nosso galardão que está nos céus. Grande é o nosso prêmio final. Grande é a nossa herança que está reservada no mais alto céu. Quando vos injuriarem, quando mentirem, quando vos perseguirem, quando vos trancafiarem, alegrai-vos e exultai, pois o vosso prêmio é enorme, vosso prêmio é eterno, vosso prêmio é imensurável. E quando isso acontecer, é um grande sinal de que pertencemos à longa lista de vultos piedosos. O cristianismo não começou nos últimos 100 anos. O cristianismo não começou no Brasil. Nós fazemos parte de uma longa lista, de uma lista milenar, de uma lista repleta de homens e mulheres de fé. A Sagrada Escritura irá nos dizer, numa pequena galeria, dos heróis da fé. Quando vos perseguirem, vos injuriarem, quando mentirem e disserem todo mal contra vós, alegrem-se, pois vocês fazem parte dessa longa lista de vultos piedosos. Fazem parte da nação santa, da raça eleita, do sacerdócio real. Fazem parte dos filhos de Deus, que herdarão a vida eterna e entrarão no reino dos céus. Pois, alegrem-se em Cristo Jesus, mesmo quando os homens lhe tirarem lágrimas, pois o vosso prêmio está reservado. E aonde ele está reservado? O ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corroem. Hoje, ninguém pode nos arrebatar o prêmio que nos está reservado, pois este prêmio foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Sangue genuíno, sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alegre-se. Deus o abençoe. Um forte abraço. E até o nosso próximo tema, se Deus assim quiser e permitir. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima.